Fala galera, belezinha? Mais um vídeo do Dicionário 10 de História. Se liga aí, é rapidinho. Inquisição. Durante a Idade Média, o clero tinha um imenso poder. Entre os poderes do clero, incluía-se o poder de coroar e destronar os reis. Veja que poder imenso é esse. Para eliminar a oposição do clero, ou dos reis, que começou a se desenvolver entre as pessoas que começaram a questionar o poder real, ou o poder papal da Igreja Católica Romana, essa Igreja criou um instrumento chamado Inquisição. A Inquisição é um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia. Heresia é a escolha de seguir outro caminho que não o catolicismo. Então eu conheço o catolicismo e escolho seguir outro caminho. Por isso, um europeu em Portugal do século XVI pode ser considerado um herege, um índio na América do século XV não pode ser considerado um herege. Tá bom? A Inquisição começou na França, no século XII, para combater o sectarismo dos cátaros e dos valdenses. Mais tarde, com o aumento de sectarismo, esse instrumento aumentou. Ou seja, a Inquisição aumentou. E a sua atuação se propagou por todo o mundo conhecido pela Igreja Católica. O começo da Inquisição está, portanto, lá no século XI e XII, quando vários grupos dissidentes começaram a surgir na Europa Católica. A Inquisição, propriamente dita, foi inaugurada pelo Papa Lúcio III, no sínodo de Verona, na Itália, em 1184. Em colaboração com o imperador do Sacro Império Romano, Frederico I, o Barba Rocha, ele decretou que qualquer pessoa que falasse, ou até pensasse em contrário da doutrina católica, fosse excomungada pela Igreja e devidamente castigada pelas autoridades seculares. instituiu-se os bispos a inquirir, ou seja, do latim inquirire, a perguntar, a questionar os heréves. Assim começa, assim se inicia o que foi chamado a Inquisição Episcopal, ou seja, a Inquisição feita com a autoridade dos bispos católicos. Mas, vendo que nem todos os bispos eram suficientemente cuidadosos para descobrir e perseguir os heréves, vários papas mandavam delegados, ou seja, o cara é delegado pelo Papa, que com a ajuda de monges, tinha o poder de realizar as próprias inquisições da heresia. Então, por certo tempo, duas inquisições paralelas aconteciam, a episcopal, ou seja, a dos bispos, e a delegada, ou seja, aquela dos caras enviados pelo próprio Papa. Claro que a delegada é muito mais temida do que a episcopal. Tudo bem? Os acusados tinham, no máximo, um mês para confessar. Se confessassem ou se não confessassem para a Inquisição, eles seriam perseguidos, mantidos presos, muitos em solitária, com pouca comida, né? E apreendia-se tanta gente que quando a prisão do bispo estava lotada, eles usavam a prisão civil para prender quem precisasse prender a mais. Tudo bem? Já que, presumidamente, os acusados eram culpados, eles começavam o julgamento, né? E começavam a castigar, né? Antes mesmo que o cara pudesse se defender, antes mesmo de investigar o sujeito. Primeiro, era uma ameaça de morte na estaca. Segundo, um confinamento em grilhões em uma série escura, úmida e pequeniníssima. E depois disso, os visitantes, os bispos, os inquisidores, aplicavam uma pressão psicológica, ou seja, eu vou te pressionar psicologicamente, vou te criar situações constrangedoras para você confessar. Em quarto lugar e por último, das etapas aí da inquisição que o sujeito sofria, ele vai sofrer a tortura, que pode incluir o cavalete, a roldana, o fogo, enfim, um absurdo. Os monges ficavam de lado, enquanto a pessoa era torturada, esperando alguma confissão. A absolvição era praticamente impossível. Quase todo mundo que é acusado acaba sendo condenado. Quase ninguém vai ser considerado inocente das acusações. As sentenças eram declaradas aos domingos, na igreja ou numa praça pública, bem grande, na presença dos clérigos. Dá uma olhada na imagem. Uma sentença leve seria a de penitência. Mas essas sentenças incluíam o uso obrigatório de uma cruz amarela, de feltro, costurada nas roupas. Quer dizer, você tem que sinalizar que você é um herégeo, que você foi vítima da inquisição. O que torna quase impossível você conseguir trabalho, emprego, comércio, coisa do tipo. Tudo bem? Ou a sentença pode ser um açoite público, ou prisão, ou até ser condenado à morte na fogueira. Isso acontece muito. As penas mais duras eram acompanhadas do confisco dos bens da pessoa condenada, que eram divididas entre a igreja e o Estado. Olha só que forma de enriquecer. Você acusa o cara de herégeo, julga culpado, pega o que é dele pra você. Os membros restantes da família, desses caras que sofriam horrorosamente na mão da igreja, ficavam sempre muito abalados e ficavam muitas vezes sem condição de continuar a vida, de conseguir emprego, porque essa marca os perseguia pra sempre. Ou seja, péssimo negócio você ser vítima da inquisição. Belezinha? Bom, dá uma olhada em outros vídeos de Idade Média, faz exercício no site da Exo História. E um abraço. Até mais.